Não já amai, só me puxou Será que o Chiholete está aprendendo? Não vai amar o Chihol? Não, 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 não. Os dois estão meus Olá, o que é a carne? O carne é a carne, o que é a carne? A carne é a carne, o que é a carne? . . . . . . . . Se inscreva no canal. Vamos lá. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. o salão não gota do hulana thão não tô no 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 que Aprendendo a casa, com o sol. O cabelo da sua equipe. Então vamos cá, lembrem se montando, e a pessoa sentindo. Vamos lá. Porque eu estou com sua mãe. Eu estou com sua mãe, então ela desculou. Hoje você muito ou mais. Estamos fazendo uma decisão final do túnel No entanto é para não ter xuân No entanto pretende eller Se você falar com ele Muito com gente Muito gostei Aí eu vejo o chatou. Mas tem que ficar muito muito amado. Se voar no chatou muito, não está. Mas... já está muito rindo. Eu acho que isso agora olha a casa da casa. Não dá muito um dia. Eu já ou não. Eu tenho aprendido. Eu estou atusando o meu pão. Eu estou contendo aqui para dormir. Eu estou com a ficar em casa. E aí Não, não, não Móloa Eu vou te dizer que eu estou fazendo o cara, eu não vou te dizer que eu estou fazendo o cara. O que é o que ele está fazendo? Ele está usando o que ele está fazendo. Ele está fazendo uma ideia de que ele está dando. 笑 é é é é Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Não é mais lento, não sei lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. o 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